Marina Sérvio, bom dia. Saudades, inclusive. Bom dia. Saudades, Aline. Bom dia, gente. Bom dia a quem nos assiste. Não suma, viu? Não, não vou sumir. Traga os destaques pra gente, por favor. Vamos começar com uma notícia muito triste, Aline. A polícia está apurando agora a morte do Mazoel da Silva Carvalho, piauiense, de apenas 34 anos, que atuava como policial militar no estado do Pará e foi vítima de um suposto latrocínio. Manuel estava a caminho de Oeiras, no Piauí, onde participaria do velório do sogro. O caso aconteceu durante um assalto a um ônibus interestadual Aline na BR-316 em Santa Luzia do Paruá, no estado vizinho do Maranhão. Segundo o delegado Saulo Rezende, da Polícia Civil Maranhense, o ônibus seguia do Pará até Pernambuco, quando foi abordado por criminosos no município maranhense. E a forma como os bandidos agiram é ainda mais surpreendente, principalmente pela audácia. Eles supostamente montaram uma barreira policial falsa para forçar o motorista a parar o veículo no meio da estrada. Ainda de acordo com as investigações, Aline, quando os suspeitos entraram no ônibus, identificaram que Mazuel era policial e o mataram por conta disso. O delegado que investiga o caso ainda informou ao cidadeverde.com que os bandidos levaram aproximadamente R$ 80 mil em dinheiro roubados dos passageiros do ônibus, além da arma do policial. Por meio de nota, a Polícia Militar do Pará, ao qual o Mazuel fazia parte, disse lamentar a morte do agente de segurança e afirmou que o setor de assistência social da corporação está prestando todo o apoio à família do policial. Que morte brutal! E ainda duas mortes na família, né? A do sogro, que ele estava indo acompanhar o velório e depois... Em Oeiras, saiu do Pará para ir para Oeiras, onde acompanharia o velório do sogro e acabou morto no meio do caminho durante um assalto. Vixe, o que mais você tem para a gente? E para finalizar, vamos falar de administração pública. O contrato de financiamento de R$ 2 bilhões entre o governo do Piauí e o Banco do Brasil, anunciado em 15 de abril deste ano, está disponível para o Estado desde ontem. Os recursos serão destinados para a realização de obras e serviços em todos os 224 municípios piauienses, com destaque para as áreas de infraestrutura, de transportes, rodovias e, entre outras formas, da modalidade, além da mobilidade urbana, urbanização, segurança, saúde, infraestrutura hídrica e transformação digital. A movimentação tem a expectativa de gerar mais de 18 mil novos postos de trabalho distribuídos em todos os municípios do Estado do Piauí. E se você quiser conferir essa reportagem na íntegra e tantas outras que já estão sendo atualizadas a todo momento, facinho, né? Facinho. Se você acessar o QR Code que você está vendo no canto da sua tela, você já vai direto para o cidadeinvês.com. E lembrando, Aline, que no caso da nossa comunidade, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, onde as pessoas recebem a notícia direto na sua mão aqui, não precisa nem procurar. Então, basta você acessar através de qualquer matéria nossa, tem lá o ícone da comunidade, você pode fazer parte desse grupo. E olha como é fácil você também conferir se as notícias que você recebe no WhatsApp, que nem sempre são verdadeiras, né? Se essa notícia é confiável ou não, se você fizer parte dessa comunidade, você já vai, já poder acessar o cidadeverde.com, que aqui o jornalismo é feito de forma profissional, com a apuração necessária, você vai fugir das fake news. Com certeza. Obrigada, viu, Marina? Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima.